É o último bloco da programação da TV Seven Nights e antes de falar com essa pessoa querida, a Kátia Graceli, eu quero agradecer aos patrocinadores do programa Seven Nights nesse ano de 2012. Um grande abraço ao doutor Carlos, que comanda a Clínica Pele juntamente com seu pai, doutor João, e um forte abraço também aos empresários Otávio e Eliana, que comandam a Opticentro, o principal laboratório ótico do interior do estado de São Paulo. Sem os patrocinadores, Kátia, a gente não consegue sobreviver. E eu digo, fundamental, e eu digo para os meus amigos, para os meus colaboradores, que eu sou uma pessoa muito privilegiada, porque nós estamos numa manhã de terça-feira gostosa, aqui no bairro Redentora, convidei a Kátia para tomar um café comigo no Vila de Café. Um café maravilhoso, que eu recomendo você vir aqui, tomar um café, conhecer o ambiente, que é simplesmente formidável. A referência é um quarteirãozinho para frente do Hospital Beneficência Portuguesa. Mas agora nós vamos falar sobre cultura, vamos falar sobre teatro, e está aqui a Kátia, essa figura emblemática de São José do Rio Preto, que conhece os artistas, e agora ela já está com um fôlego aí grande, porque as peças já estão agendadas, e esse final de semana já tem coisa para o público, né, Kátia? Tem, ah, é dia 3 e 4, neste final de semana, a Confissão, uma tragicomédia com o Ângelo Paes Leme, o Silvio Guindani, a Ana Falk, um espetáculo maravilhoso dirigido pelo Walter Lima, que já dirigiu uma peça que a gente fez, Fica Comigo Essa Noite, com a Marisa Hort, você lembra? E o Murilo Bonice, ele é um puta diretor, e eu recomendo muito essa peça neste final de semana para o público do Fernando, que eu adoro. Kátia, o programa está sendo exibido na sexta, a peça será exibida em duas sessões? Sábado, às 21 horas, e domingo, às 20, no Teatro Municipal, viu, gente? Que a confissão! Kátia, como é que funciona para trazer essas peças aqui? A gente sabe que hoje o país tem grandes teatros, grandes programações, e trazer um evento desse quilate, eu imagino que não deva ser fácil. Não, não é, não é, mas graças aos patrocinadores, aos parceiros que a gente tem, e a nossa batalha de sempre que você conhece, é sossegado hoje, porque Rio Preto, a gente já conseguiu colocar Rio Preto na rota dos grandes espetáculos, e esse semestre, gente, vocês não têm noção, a gente vai começar com a confissão, que é um puta espetáculo legal pra caramba, depois a gente vai ter Mulheres Insana, que eu fui na estreia da Terça Insana, que é só as mulheres, nós vamos ter Ecobar com o Valdeirejo de Barros, Cláudio Fontana, Valdeirejo de Barros vai estar aqui, que é um espetáculo top, nós vamos estar com a Terça Insana, e até lá eu quero voltar aqui para falar mais. Estamos com saudades do Fernando! Kátia, para esse final de semana, por exemplo, o pessoal que está assistindo a gente aí pelo Canal 16, como é que faz para estar por dentro, para adquirir os ingressos, porque a gente sabe que é importante ter essa comunicação direta com o público, com o consumidor, no caso, a pessoa que gosta de cultura. É, ainda bem que Rio Preto curte muito o teatro, o pessoal tem ido muito prestigiar, os ingressos estão à venda na bilheteria do Teatro Municipal, que funciona da 1h às 5h, das 6h às 9h da noite, então temos promoções do Peixe Urbano, temos promoções de quinta-feira no Jornal Bom Dia, do Pãozinho, então dá para ir, não dá para falar, ai, teatro é caro, teatro é barato, gente! E dá para ir, todo mundo que quiser ir, eu acho que dá para ir super numa boa, porque vai assistir um grande espetáculo. Kátia, para a gente encerrar a nossa conversa e tomar esse delicioso caputino do Vila de Café, comer um pãozinho de queijo, que eu recomendo para o meu telespectador, quem são aqueles caras que ajudam você a abrir a cortina do Teatro Municipal e apresentar as peças para o público de São José do Rio Preto, região? Pode falar, é claro, dos seus patrocinadores. De suma importância os meus patrocinadores, eles estão sempre comigo, então as marcas vinculadas com a cultura, com o teatro, o público já conhece, graças a Deus, eu espero que meus patrocinadores continuem comigo, apoiando, porque realmente sem eles, eu e ninguém, não sou ninguém do teatro, é impossível o teatro vir para cá. Kátia, diante dos patrocinadores nós temos um em comum, Romano Cabeleireiros. Gente, olha meu look, fui lá rapidinho hoje, só para o Arnaldo dar um alô para eu não poder estar aqui, porque eu estava super com saudade do Fernando, eu sempre estou aguardando no começo do ano, falando assim, o Fernando tem que me chamar para ir falar no programa dele, eu adoro, viu? Fernando, eu preciso te agradecer, muito obrigada por todos esses anos, são 20 anos, gente, que o povo me dá esse apoio, esse carinho, essa oportunidade de estar falando das minhas peças, eu agradeço muito, agradeço, Fernando, você, aparece mais no teatro, porque eu sei que você é bombado também, está em todas, mas eu espero que você tenha tempo para ir no teatro, curtir as nossas peças. Kátia, a gente falou aqui do Romano, você é frequentadora da área feminina, e o Romano ao longo dos anos vem se modernizando, vem ampliando o espaço e o masculino, você já deve ter passado lá para dar uma olhadinha, que está um show. Não, eu passo lá direto para falar oi para o povo. Olha, realmente o Arnaldo Romano é um profissional de primeira categoria, eu conheço o Salão de Beleza do Brasil inteiro e posso falar para vocês, aliás, não do Brasil inteiro, do mundo inteiro, tá, gente, desculpa. Desculpa a mão dele. Desculpa aí, mas o Arnaldo é um dos tops, eu posso falar com a maior tranquilidade, que é um empreendedor, um espaço chiquérrimo, maravilhoso, um puta profissional e um puta parceiro. Tá certo, agradeço mais uma vez a sua presença, espero estar mais vezes no teatro este ano, porque o meu filhão Enzo já está maior, ele já pode ficar mais com as vovós e os vovôs, então a gente, eu e a minha esposa, a Cássia, com certeza estaremos mais vezes no teatro. E o Enzo tem que ir assistir a Pequena Sereia agora em abril, hein, gente? Com certeza.